Merhaba, a língua Maltia. Bem-vindos à língua malteza. Eu sou Maurício Carvalho e o novo vídeo aqui do canal vai tratar dessa interessantíssima língua falada no meio do Mediterrâneo, na pequena ilha de Malta, uma língua que pode ser descrita como o árabe europeu. Primeiro vamos dar uma olhada na localização estratégica da ilha de Malta, localizada aí bem entre a Sicília e o norte da África, uma posição estratégica bem no centro do mar Mediterrâneo. Quem controla a Malta pode-se dizer que controla o mar Mediterrâneo. E é por isso que essa ilha tem uma história tão conturbada, tão interessante, que levou à formação de um povo que simplesmente desafia qualquer descrição ou classificação. A ilha de Malta teve alguma presença do ser humano primitivo, pré-histórico, mas na fase histórica foi só por volta de 550 a.C. que os fenícios apareceram por ali, colonizaram, estabeleceram uma presença na ilha de Malta a caminho da região da Tunísia, onde eles estabeleceram a sua famosa colônia de Cartago, que foi a grande potência do Mediterrâneo central e ocidental até a ascensão do Império Romano, uns 500 anos depois, quando houve as Guerras Púnicas, nas quais os romanos terminaram por derrotar os fenícios e controlar, portanto, o Mediterrâneo. Já na Era Cristã, por volta do ano 530 a.C., o Império Bizantino acaba tomando essa ilha, levando também o cristianismo para lá. No século IX, por volta do ano 870 a.C., ocorre a Ocupação Árabe. É bastante interessante porque eu também imaginava que a Ocupação Árabe tinha levado pessoas árabes, pessoas vindas ali do norte da África, do Egito, que tinham emigrado a partir do Oriente Médio até essa região e teriam colonizado Malta. Mas, na verdade, a pesquisa genética moderna mostra que os malteses não têm DNA árabe, não têm DNA em comum com os povos do norte da África. Eles têm um DNA quase que exclusivamente siciliano-italiano. O que aconteceu foi que os árabes dominaram não só Malta, como também a Sicília, e uma parte da Calábria e o sul da Itália. E quando os árabes foram ocupar definitivamente a ilha de Malta, eles não trouxeram outros árabes do norte da África. Eles trouxeram os seus súditos, a população das regiões ocupadas do sul da Itália, para Malta. Mas a presença árabe em Malta ainda era forte o suficiente. Mesmo sendo apenas uma elite, os árabes conseguiram ainda assim impor a língua árabe, não só nos malteses diretamente, mas esse árabe já começou a se infiltrar na região da Sicília. É o chamado ciclo-arábico. A língua ciclo-arábica é ciclo, uma palavra antiga para siciliano. É o árabe-siciliano medieval que foi falado na Sicília, por volta do ano, a partir de 780, 800, depois de Cristo, com a ascensão do Islã na época. E foi justamente esse árabe-siciliano que foi levado para Malta, embora a população siciliana não fossem se derivada fisicamente de uma migração árabe. Houve alguma migração do norte da África, mas foi muito pequena, sendo que a população tanto da Sicília quanto de Malta tem uma raiz genética comum e não tem muita migração do norte da África. Na verdade, que não são nem árabes, são os berberes do norte da África, os antigos fenícios. Depois ocorre uma ocupação normanda, que varre o Islã da região. Os normandos ocupam boa parte dessa região do Mediterrâneo e expulsam os árabes, os muçulmanos, e ocorre uma recristianização, retomando a cristianização que os bizantinos, até mesmo o Império Romano Tardio, já tinham começado a implementar na ilha de Malta. Entre 1882 e 1530 ocorre o domínio aragonês-catalão. Como a gente sabe, quem viu o vídeo de Catalão aqui no canal, sabe que os catalães e os aragoneses, que formavam o reino de Aragão naquela época, no final da Idade Média, antes de serem absorvidos pelo reino de Castela para formar a Espanha, esse reino aragonês foi o grande dominador, a grande potência dominadora do Mediterrâneo Ocidental até a região da Itália. Então, boa parte das ilhas dessa região, até hoje, na verdade, as ilhas Baleares, que ficam mais próximas da Espanha, falam catalão. São regiões catalanófonas. E existe uma região que ainda fala catalão no noroeste da Sardenha. Mas, no século XVI, o reino de Aragão, junto com a província da Catalunha, de Barcelona, acaba sendo absorvido pela Espanha, pelo Castela. E, então, essa região de Malta fica sob a Ordem de São João, de onde surge também a Ordem dos Cavaleiros de Malta, de onde vem a famosa Cruz de Malta. Desde a época medieval, Malta é um ponto de apoio importante, não só para o controle militar do Mediterrâneo, como também um apoio logístico para as cruzadas, que foram as expedições de reconquista cristã, destinadas a tomar a Terra Santa, a região de Israel, dos muçulmanos. Na época napoleônica, ocorre um breve domínio francês, entre 1798 até o fim das Guerras Napoleônicas, em 1814. As Guerras Napoleônicas terminam em 1815, literalmente, mas um pouquinho antes, a Malta acaba, na verdade, sendo perdida durante as Guerras Napoleônicas, durante o final, a última Guerra Napoleônica. Ela acaba sendo perdida para os britânicos, que dominam a ilha até meados do século XX. Em 1964, o Império Britânico concede a dependência à ilha de Malta. Os malteses eram súditos bem, geralmente, bem satisfeitos com o domínio britânico, e deu muitas vantagens econômicas, culturais, para essa pequena ilha de Malta. Até aqui, e também em 2004, o país soberano de Malta também entra para a União Europeia. A palavra Malta deve derivar da antiga palavra melite, do grego, que significava algo como de mel, algo feito de mel. Tanto que melissa, ou melite, ou melita, significa abelha, em grego, né? Algumas teorias também dizem que podem vir do antigo fenício melit. Melit também é um nome fenício que significava porto, e pode ter sido a origem do nome de Malta. Uma das primeiras menções a Malta, em algum texto famoso, é no livro de Atos, do Novo Testamento, Atos 28.1, que dia socentes, tote e pegnomen, oti, melite, e nissos, calita. Aí ele menciona uma ilha de Melite, uma nissos, de Melite, que é um nome que se dava ainda a Malta, depois o nome evoluiu para Malta. Então, sendo derivado do antigo árabe siciliano, o Maltais, especialmente a partir da conquista normanda, ficou completamente fora da órbita da civilização islâmica arábica, sendo a única forma de língua neo-arábica que, na verdade, não tem nenhuma raiz islâmica, praticamente nenhuma presença islâmica na região, pelo menos não historicamente, e, consequentemente, passou a ser escrita com alfabeto latino. O mais interessante é que o Maltais sofreu uma brutal influência, obviamente, sendo essencialmente uma versão do árabe siciliano, esse árabe siciliano já estava fortemente misturado com o siciliano, a língua siciliana, que é a língua do extremo sul da Itália, falada ali até hoje, que é uma forma de italiano, essencialmente, uma variedade do meridional, dos dialetos italianos. Mas, do ponto de vista evolutivo, o Maltais está firmemente fincado na família semítica, dentro do ramo árabe. Havia uma teoria, muito mantida até o século XIX, de que o Maltais, na verdade, era derivado do antigo fenício. Como a gente sabe, quem assistiu o vídeo de hebraico aqui no canal, sabe que o fenício e o hebraico, na verdade, eram nomes que a gente dá para dialetos diferentes da antiga língua cananita. Mas esse é um outro ramo da família semítica, né? Vocês podem assistir o vídeo de língua semítica aqui no canal. O vídeo de línguas semíticas explica bastante a evolução dessas várias línguas, como fenício, acadiano, aramaico. Tem o vídeo de aramaico também aqui no canal. E aqui a gente vê as raízes, né? Na verdade, os troncos da árvore evolutiva da língua árabe, vindo do antigo arábe coloquial, que era a versão coloquial do árabe clássico, que foi espalhada por todo o norte da África, Oriente Médio, a partir do século VII, VIII, com a conquista islâmica. E a gente vê que o Maltais está aí, bem em cima, com uma derivação do ramo líbio-tunisiano. Esse ramo que domina hoje na região da Líbia, da Tunísia. Também parecido com o árabe argelino, com o árabe marroquino. O marroquino é o mais diferente de todas as formas de árabe. Acho que é o mais diferente que o próprio Maltais em relação ao árabe. E, dentro dessa raiz malteza, também a gente tem que derivar, na verdade, que não é nem o ramo malteza, é o ramo siciliano, o árabe-siciliano. O Maltais é meramente o único dialeto do árabe-siciliano que ainda se mantém vivo até hoje. Porque o árabe-siciliano foi perdido no final da Idade Média com a Reconquista Cristã. Houve uma italianização completa da Sicília e o árabe-siciliano sobreviveu apenas no seu ramo moderno maltez. Fortemente italianizado, como a gente vai ver. O Maltais é escrito com o alfabeto latino, modificado por alguns acréscimos, alguns diacríticos. A gente tem a letra C com um pontinho em cima, representando a africada Tch. É curioso o uso da letra C com um pontinho em cima porque, na verdade, a letra C só ocorre com esse pontinho em cima, no alfabeto maltez moderno. Não tem o C normal. Então eu não sei pra que que tem um pontinho, já que se você usasse meramente o C, já seria suficiente, mesmo porque eu não tenho outro C pra contrastar, né? Tem o G com um pontinho em cima que representa o D. O G seguido de um H cortado é a africativa faringal sonora. A, A, A. E o H meramente, com um corte em cima, é a africativa faringal surda. Rá, Rá. O X representa a palatal X. Ou, mais cientificamente, a africativa pós-alveolar surda X. A letra Q, que em muitas transliterações de línguas semíticas representa a consoante uvular A, A, A. No caso do maltez, como essa consoante uvular evoluiu pra uma parada glotal, no maltez e em várias outras línguas neoarábicas, ela é pronunciada como uma parada glotal. A, A. Então o antigo som árabe que seria A, A, A. No maltez virou A, A, A. Essa consoante uvular, Pá, se perdeu. O Z, como é também comum na ortografia italiana, representa o som Z, Z. Uma africada alveolar sonora, Z. Pra fazer o Z simples, o som do Z sem o som de D antes, você tem que colocar um pontinho em cima e faz Z. O J representa A, palatal, aproximante, IA, IA, IA. E esse dígrafo, que parece ser um ditongo, IE, às vezes é pronunciado como IE, às vezes é pronunciado como IE, isso varia também de pessoa pra pessoa, é meio caótico na língua malteza. Aqui eu peguei um canal no YouTube que é dedicado à divulgação da língua malteza, um canal chamado La Genzia Nacionale Taliterismo. Hrafra Tradicionale Maltia Biktiba Tipindiet Tatrevor Zahra. Pra você escutar o malteza, ouvir a língua malteza parece uma experiência similar a você colocar a sua mão num balde de gelo e a outra mão num lugar quente, num forno. Porque são duas sensações diferentes e irreconciliáveis ao mesmo tempo. É a sensação de você escutar uma língua que ao mesmo tempo é árabe e ao mesmo tempo é italiana. Sem que haja uma separação possível. Realmente ela confunde bastante os sensos pra quem tem uma sensibilidade linguística e tá acostumado a ouvir várias línguas. O malteza é bastante, bastante interessante. Deem uma olhada. Eu coloquei bastante exemplos de malteza falado e curtem aí alguns minutos de vídeos em malteza que eu vou passar a partir de agora. D'ámonos mal à l'Ahbarieta a T-Mini a fúk Televijin Malta. 1 miljon euro failuna l'entrepreize bix kabru inbjaggau aktar nessu jikunu aktar competitivi dal wátju horġilu el eskemi. L'agenda politica il rapport tal auditor general Dwight Rissajd e o Fondi tal Consil li uixiri mil-Gvern tal-Electricum il-Empian tal-BWC França-Portugal il-Lejla al-Finali tal-Euro 2016 kampionat li-holla al-Profil tal-Taxima Sport tal-PBS Australlia jenqat al-Verdetta l-Elezzjoni Federali Turnbull konfermat pre-Ministru l-Presidenta Malta tibda zjar uffiqiali Adam Matador jenqatel min-Barni f-Ispania fl-Lahbariet nil-taqaw ma-ċikku a-Tart li-Omru u-Zminu n-Biex il-Gelati min-Fann Imbaħt jassal-Settembru Ixxar tal-assir tal-Eneb tal-Rummin Ottubru u-Novembru Halloween West Aċu maċċur tal-ġabra tal-Familja U-Diċembru? Kif tizta maċħobbu għx il-Diċembru? Ixxar tal-Miliet Izzazah kol-Lahadu għost jissumaw dan il-Klim Ufdaqqa waħda xieħan donat li kien bada jizbaħ Izzajjina għan iġin waslik satar fil-Foresta Aċu maċħu xieħan donat li kien seħamil? Praticamente o malteis é uma língua S-V-O O que contrasta com a maioria das formas de árabe Especialmente o árabe clássico Que era uma língua V-S-O O verbo inicial Então em malteis, pra você falar O homem matou a mulher Você fala I-Rajl-Atal-Lil-Mara I-Rajl-Atal-Lil-Mara Em árabe clássico seria Ou seja, o verbo katal, que é o verbo matar Está no começo O sintagma nominal em malteis Como é típico de quase todas as línguas semíticas Árabe, hebraico, aramaico É DNA Ou seja, determinante, nome e adjetivo Primeiro a gente tem um determinante como esta Depois vem o substantivo casa E por último o adjetivo grande Din-i-dar-kbira Din-i-dar-kbira Essa casa grande Mesma ordem que as línguas latinas Daun-i-dar-kbar Aí no plural Estas casas grandes Em árabe seria Hadda-al-manzil-al-kabir Embora dar também existe no árabe Você pode falar também Hadda-al-dar-al-kabir E no plural Hadda-al-manazil-al-kabir Outro exemplo Ou no plural A igreja pequena As igrejas pequenas Em árabe seria Al-kani-sa-al-sahira Al-kani-ais-al-sahira Observa que No maltês Não tem esse lance De colocar o adjetivo Na forma feminina Singular Quando ele concorda Com o substantivo inanimado Plural Aí a gente vê a palavra Canis Canissa Que é uma assembleia Uma igreja No singular Uma feminina Ele leva a forma Sakira Com esse A com trema No final Que é o Tamarbuta Marca a feminilidade Do adjetivo Mas no plural Ele não vai Para o feminino plural Ele continua No feminino singular Ele continua Com A No singular Não é o At Seria o feminino plural O feminino plural Do árabe Isso é usado Para seres vivos Como mulheres Mulheres E alguns animais Do sexo feminino Que Desencadeiam A forma Feminina Plural Do adjetivo Quando o substantivo É inanimado No plural Seja ele No singular Masculino Ou feminino No plural Ele vale Ele leva uma concordância Feminina singular O Malteis perdeu Completamente isso Existe meramente Um adjetivo singular E um adjetivo plural E seja qual for O sexo O gênero Do substantivo No plural Ele fica Uma forma só Aí a gente tem Srir Sguir Que é pequeno E no plural Sgar Isso tanto no masculino Quanto no feminino O Malteis tem mais Do que realmente O plural Como acontece no árabe Ele também tem o dual E tem até um palcal Uma coisa que no árabe Nem existe Mas só algumas palavras O Malteis Isso acontece Tem uma palavra como Calma Calma Faz o dual Calma tem Duas palavras O palcal Seria Calmet Que é poucas palavras Imaginamente usado Para Quantidade indefinida É pouca Ou com o numeral 3 e 4 também Em um plural Que como no árabe É bastante irregular Às vezes Então aí no caso É Clim Cliem Palavras No árabe A gente teria O singular Calima O dual Calimitain E o plural Calimet Para fazer a construção Do verbo Ter Eles não usam Um verbo Como na maioria Das línguas do mundo Eles usam Uma preposição De uma forma indireta Para dizer que Junto a alguém Existe alguma coisa Significa que Alguém tem alguma coisa Então você vai falar Em vez de Eu tenho um cachorro Você vai falar Junto a mim Usando a preposição And Mais o sufixo de Pessoa Que a gente vai ver Nos pronomes daqui a pouco O sufixo I Marca a primeira pessoa Então Andi É junto a mim Calb Candi Calb Gandek O sufixo Ek Marca a segunda pessoa Então junto a ti Cachorro Também não se usa o verbo ser No árabe No presente Como acontece Também em várias línguas No mundo A maioria E Radjil Andu Calb Aí é interessante Porque Mesmo assim Se usa um pronome O homem Junto a ele Cachorro Em árabe A gente teria Rindi Rindak Rindal Radjil Calb Para fazer a negação Não ter Você tem que colocar O circunfixo Man No começo Ou ma E o sufixo Sh Ou seja M-sh Você coloca Em vez de No positivo Radjil Gandu Kelb Seria Radjil Mgandus Kelb O homem Junto a ele Não tem cachorro O homem Não junto a ele É cachorro Ou seja Não existe um cachorro Junto ao homem O homem não tem cachorro A negação verbal Geralmente é feita Justamente com esse Mecanismo De colocar um ma Ou só um m No começo E no fim No verbo Você coloca um Sh Então Eu falo malteis Eu não falo malteis Isso é uma estratégia De negação Muito usada Nas línguas neo-arábicas O árabe egípcio O árabe do norte da África No geral Também usa exatamente Essa estratégia Se ma Era uma das formas De negação Que existem no árabe Embora no árabe Ele tipicamente Só é usado Para negar verbos No aspecto perfeito E esse sh no final É a palavra shay Do árabe Que é coisa Ma Eu não falo Nada Árabe Me shay Em árabe Me shay Era não algo Não coisa Ou seja Não coisa Significa nada Isso evoluiu Para uma forma De negação Nas línguas neo-arábicas No árabe Clássico No árabe moderno Padrão A gente teria meramente Uma negação Eu falo Ana Atakelam E eu não falo Ana La Atakelam Não existe mais Essa negação Com la Em algumas línguas Neo-arábicas Existe Mas no maltês Não existe mais Aqui a gente Um paradigma De conjugação verbal Imperfeito E perfeito No maltês Comparado com O árabe Padrão Moderno Coloquei a versão Mais coloquial Do árabe moderno Desprovida De algumas Vogais finais Que não são mais usadas A não ser em contextos Muito formais Mas é ainda assim O árabe padrão Moderno Que tem como base A língua clássica A gente vê que o paradigma Verbal é Ainda monstruosamente Similar Meramente Algumas vogais Mudam Você vê que em vez de A tem I Algumas vogais Se perdem A gente tem Atakelam No árabe Mas no maltês A gente tem Nitkelam Nitkelam Ou seja A segunda vogal Se perdeu Porque essa é uma coisa Muito comum Também entre as formas De árabe Do norte da África Há uma perda Muito grande De vogais Especialmente No começo Da palavra Como se vê também Nas línguas berberes Assistam aqui Por favor O vídeo De línguas berberes Você vai ver As línguas Que na verdade Tem palavras Sem nenhuma vogal Palavras inteiras Sem vogal Nenhuma mesmo Cientificamente Comprovado Como mostro no vídeo Que tem palavras Que não tem vogal As línguas berberes Tem As palavras Mais consonantais Talvez do mundo Superando Até as línguas Mitkab No árabe clássico É Maktoub Escrito Na preposição No maltês É muitas vezes Prefixada A palavra E vem junto Ao artigo Definido Il Então Fi Mais Ilbelt Que é a cidade Faz Filbelt Mi Que é a preposição Ablativa De No sentido De originário Da cidade Vindo da cidade Se afastando Da cidade Milbelt Da cidade Eu venho da cidade Milbelt Se você tirar o artigo Não dá pra colocar a preposição E mesmo assim Ela vem meio que prefixada Filbelt Em uma cidade Sem artigo No árabe clássico A gente teria Filballad Minelballad Fi Ballad No árabe clássico Já há a prefixação Da preposição Fi Mas não de mi Que no árabe clássico É min E vem ainda separado Na grafia Aqui o paradigma Pronominal Do maltês Comparado ao árabe A gente vê também Um paradigma Perfeitamente semítico Ainda bem similar Ele compartilha Algumas inovações Com as línguas Neuarábicas Não só do norte da África Como praticamente Todas as versões De neo-arábico Que perderam também O N inicial Da primeira pessoa Do plural No árabe clássico A gente tem a palavra Nos Nahnu Mas no maltês A gente tem Arna Também nos sufixos A gente vê uma perda Da variedade feminina De distinção entre masculino E feminino Na segunda pessoa singular Que no árabe Era bem forte E algumas formas De neo-arábico Ainda existe Mas no maltês E algumas formas De arábio norte da África Também não se perdeu Completamente Também no plural A distinção de gênero De algumas formas Na segunda e terceira pessoa Também se perdeu No maltês Como aconteceu Na verdade até no hebraico Em certa medida Para exprimir o possessivo pessoal Você usa essa partícula TIE TIE Mais o sufixo De pessoa TIE É meu TIE É teu TIE É dele Assim por diante Então por exemplo O meu livro é Il TIEB TIEI No árabe clássico Você colocava o sufixo De pronome Diretamente no substantivo Kitab Kitabi Livro Meu livro Bom, essa é a fantástica língua malteza Certamente uma das línguas mais pedidas Aqui no canal Porque muita gente sabe Que é uma língua Que realmente é uma espécie de Híbrido Que embora tenha uma base Totalmente semítica É uma língua altamente latinizada Como vocês viram Nos exemplos de áudio Porque eu peguei aqui A base gramatical dela É totalmente árabe E aqui no vídeo eu tendo a passar A parte estrutural do idioma Nesse sentido O malteza é uma língua Plenamente semítica Então o malteza Ele meio que espelha o inglês E outras línguas Como também o persa moderna O inglês é uma língua germânica Que foi adotada Pelas línguas latinas Mais ou menos como O malteza é uma língua semítica Que embora tenha uma base Totalmente semítica Como o inglês tem uma base Ainda quase que 90% 100% germânica A medida que você vai subindo Se afastando da base Pegando um vocabulário Mais sofisticado O inglês fica quase Completamente latino A mesma coisa acontece Que o malteza Quanto mais fora Daquela base você tem Mais latino ele fica A mesma coisa acontece Que o persa Quanto mais longe Da base Da língua persa Quanto mais sofisticado Você fica no vocabulário Mais ele fica arabizado Uma maior proporção De palavras árabes Aparecem Porque O persa Sempre foi ali Associado A alta cultura Da linha do mundo árabe Do islã Pelo menos Desde a conquista islâmica Da pérsia Porque antes disso O persa era 90% Ariano Mesmo Indo-europeu Então é isso que acontece Quando uma língua Pula de lado Uma língua muda de lado Ela nasce numa família Mas acaba evoluindo Na outra É assim que as línguas Vão evoluindo De uma maneira tão interessante Confusa aí pelo mundo Eu espero que esse vídeo Tenha sido bastante interessante Vocês tenham entendido tudo E curtido Deixem seus likes Aí embaixo Não se esqueçam de considerar Uma contribuição Para o canal Através do Apois Através do Paypal Fiquem ligados Que vem aí já Os cursos de idiomas Aqui no canal Com aquela qualidade Que você já espera Aqui no canal MAPC Linguística E deixe sua sugestão De vídeos futuros E a gente se vê No próximo vídeo